Vassikili e Kostes casaram-se em 2008, mas só há cerca de um ano tiveram o primeiro filho. Ela trabalha numa empresa ligada ao setor da educação e ele é engenheiro civil, uma área fortemente atingida pela crise financeira grega. O amor parece não faltar na relação, por isso perguntámos ao casal por que esperaram todos estes anos para alargar a família. Quando nos casámos, a Grécia parecia estar no auge. Eu e a minha mulher tínhamos perspetivas de ser promovidos, o que veio a acontecer mais tarde. São engenheiro civil e na Grécia o setor estava em alta até aquele ano. De um modo geral, a euforia de 2008 começou a desaparecer. Eu estava numa fase profissional muito boa e aguardava uma promoção. Foi nessa altura que aquilo a que chamámos crise grega começou. Além disso, ter um primeiro filho nem sempre é fácil. Acho que foi um pouco de tudo. O declínio da taxa de fertilidade patente na Grécia ao longo dos últimos 30 anos tornou-se ainda mais evidente com a inclusão da crise. Imagens como estas são cada vez mais raras, isto porque a ideia de ter filhos seduz cada vez menos mulheres. Hoje em dia, a maioria das mulheres tem filhos depois dos 33 anos. Isto leva a uma gravidez mais difícil e a um menor número de crianças. Ter um segundo ou um terceiro filho agora é um fardo para a família. Resta saber como é que esta nova realidade se enquadra num país alicerçado no valor da família. Ponderar o peso de um filho no orçamento familiar tornou-se um exercício comum, como explica este sociólogo. Nós estamos a ter filhos na Grécia porque os custos para os ter e para os criar são muito grandes. Os jovens precisam de muito tempo para cuidar de um filho, mas também querem segurança no emprego. Querem um salário decente para terem a certeza de que podem dar resposta às necessidades da criança. A taxa de fertilidade na Grécia é uma das mais baixas em todo o mundo. A média de 1,3 bebês por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para renovar a população do país. Números que, somados ao aumento da esperança média de vida, estão a tornar a Grécia num país envelhecido. De acordo com as previsões para 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos deve duplicar em relação às que existiam em 2000, o que representa mais de 32% da população. Há muito que Bruxelas defende que a segurança social do país é insustentável e, apesar das divergências de opiniões, o governo decidiu avançar com a reforma do sistema de pensões. Os cortes voltaram a fazer sentir-se nos bolsos dos reformados e, depois de mais de 40 anos de trabalho, este pensionista não esconda a desilusão. Fomos colocados diretamente no limite da linha de pobreza. As reformas foram cortadas 12 vezes e querem refusí-las novamente. Com todos estes cortes, estou agora a receber 453 euros por mês. Tivemos de mudar a maioria dos nossos hábitos, vivemos um dia de cada vez. A diminuição da população em idade ativa e a taxa de desemprego crescente estão a pressionar o sistema de pensões grego. Uma professora universitária especializada em demografia financeira acredita que parte da solução pode passar por prolongar a vida ativa dos trabalhadores. Neste momento, do ponto de vista demográfico, não há nada que possa ser feito para diminuir a pressão sobre o sistema de pensões. O que pode ser feito são reformas no mercado de trabalho e, possivelmente, prolongar a vida ativa dos trabalhadores. Ou incluir as pessoas e os empregos da economia paralela que não contribuem atualmente para o regime de pensões. Enquanto a Grécia procura um caminho para o crescimento, há também uma dura realidade com que se deparam todos aqueles que apostaram numa formação superior. É o caso de Maria e Eris, que no próximo ano terminam a pós-graduação. Deixar o país é uma possibilidade que ganha força a cada dia que passa. A Grécia é um país muito bonito. No entanto, neste momento, o país pode ser destrutivo para os mais jovens. Não existe qualquer perspetiva de futuro. Aqui, nada é claro. É difícil para um jovem começar a vida com um salário de 500 euros por mês e construir uma carreira. Ao fim de 10 ou 15 anos, podia ter a esperança de fazer nome. Voltamos à casa de Vassilic e Costes. A mãe de Vassilic veio ajudar a cuidar de Cília. Os avós têm um papel essencial na família grega. Ainda assim, este casal não planeia ter para já mais filhos. De uma forma ou de outra, o que as pessoas querem é ter um filho. Compreendem e aceitam que vão ter de fazer alguns sacrifícios para criar o filho. Mas quando se tem dois, as coisas começam a ficar mais complicadas, até por razões práticas. É difícil o suficiente trabalhar quando se é mãe. Mas é ainda mais difícil trabalhar na Grécia em 2016. É preciso trabalhar mais de 8 horas por dia para se ter um salário decente que permita oferecer o máximo ao nosso filho.